Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, pessoal. Mais um vídeo aqui pro canal da nossa obra no banheiro, gente. Então, vou mostrar pra vocês aí como que está ficando. Olha, vou mostrar. Gente, então, essa é a situação aqui. Era um quarto. Olha, aqui em cima o teto estava todo caindo. E agora aqui vai ser uma sala, gente. E aqui também, olha, tem essa janela de quarto que logo nós vamos tirar também e colocar uma de sala. Pessoal, dia seguinte por aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês aí o andamento aqui da obra do banheiro. Então, pessoal, olha, já começou a descascar, né? Tirar todo o reboque antigo. Olha, tá vendo a bagunça no chão, gente? Tem mais areia do que reboque aqui. Então, tá toda essa bagunça aqui no chão. Olha, vamos fazer isso em toda a sala. Tá vendo como está? Pensa num pó, gente. Olha, e vou mostrar ali pra vocês como que tá ficando o banheiro também. Olha, gente, o banheiro também está sendo todo descascado. Tá essa bagunça aqui mesmo, pessoal. É assim mesmo, né? Olha, já tiramos a janela aqui. Eu não tenho aqui um antes desse banheiro, porque era um banheiro bem antigo, ele ia ser desativado há um tempo atrás. E agora eu decidi manter ele, não desativar, né, o banheiro. Então, vamos ficar com ele mesmo. Olha a situação dele, gente. As encanações, tudo é bem antiga, tá vendo? E vamos mudar tudo. Gente, dia seguinte por aqui, olha, eles já tiraram toda a sujeira, todo o entulho, né? E agora eles estão cavocando aqui o chão, né? Pra passar o encanamento. Então, gente, essa situação, ó, esses encanamentos aqui, já são os novos, né, que o pedreiro já instalou, tirou aqueles antigos lá, que só dava problema, só dava vazamento. E ele já colocou certinho aqui os encanamentos novos, tá vendo? Aqui vai ser o chuveiro. Então, ele tá passando todos os encanamentos certinho, do jeito que era, mas com os novos, né? Aqui, gente, eles já fizeram os buracos, né? Onde vai passar, tá vendo? Olha, aqui já tá passando pro lado de fora. Vou mostrar melhor aqui pra vocês. Gente, aqui é um corredor, olha, atrás da casa. E aqui é o buraco, olha, que eles fizeram pro esgoto, né? Que aqui em casa não tinha. E aqui já é o banheiro, tá vendo? Onde vai o blindex. Então, tudo aqui ainda a gente vai arrumar, as paredes, tudo. Lá vai ser a sala. Vou compartilhar com vocês também. E ficou assim. Gente, então a obra tá ficando assim aqui no banheiro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, tá bem assim, no cru mesmo, né? Agora que ele vai fazer as ligações aqui, olha. Ele vai embutir o chuveiro ali. Então, ele tá fazendo todo o preparo. A gente também comprou a caixa d'água aí, como vocês viram, né? Porque esse banheiro aqui não tinha. Ali no cantinho vai ser o ralinho, olha. E aí, gente, eu tô pensando de colocar um outro ralinho aqui no cantinho, ó. O pedreiro ainda não fez aqui, né? Porque eu achei que não ia ter necessidade de ter outro ralinho. Mas eu achei melhor colocar um aqui também no cantinho. Aqui embaixo da pia, porque aí facilita, né, a limpeza. Aqui, então, vai a pia, ó. É, que eu vou ver certinho qual que vai ser. Aqui, olha, já é o encanamento, ó. É pro vaso, né? E a gente comprou tudo dessa marca aqui, gente, ó. Tigre. Ó, todos os canos da tigre. E aqui vai o blindex, né? Que quando chegar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. E aqui também eu quero colocar um nicho, que eu vou ver certinho ainda como que vai ser. Então, por hora, está sim o banheiro, pessoal. Ó, lembrando que ele tem dois metros, acho que por um e meio. Vou medir certinho. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Gente, então chegou aqui o porcelanato. Olha, é esse daqui que eu escolhi. Gente, olha, eu abri a caixa aqui pra mostrar pra vocês o porcelanato que a gente escolheu. É esse daqui, gente. Olha que lindo. Lembrando que tem muitos modelos lá, tá? Nas lojas aí, de modo geral. Mas eu gostei desse daqui, olha, que imita uma pedra. Ele é marca Dami, né? Como vocês viram aí. E também, gente, eu peguei essa argamassa aqui, olha. Ele é pra porcelanatos de até 80 por 80. E ela é uma argamassa muito boa. Também já comprei o vaso. E também comprei esses dois rejuntalite aqui, né? Que faz parte aí. E esse V da Citi. Gente, então vocês vão conferindo mais aí. Ao longo dos dias eu vou gravando pra vocês, tá? Nossa, eu tô com a cara toda cheia de espinha, gente. Mas aqui é vida real, tá? Eu espero aí que esse vídeo, que essa reforma, te inspire, te ajude. Você aí também que está passando por reforma, você que está pensando em construir, você que está fazendo orçamento aí, tá? Eu vou deixar tudo registrado aqui no canal, no intuito de te ajudar, tá? Assim nós vamos interagindo também, tá, gente? E hoje, gente, vamos ver como que está ficando. Olha só, gente. Ele já começou a rebocar, né? Todas as paredes. E está ficando assim, gente. Tô muito ansiosa. Não vejo a hora de ver tudo bonitinho por aqui. Então, pessoal, aqui por fora, olha, é assim, gente. Ó, aqui tem uma escada que a gente está fazendo. Tem alguns anos já, tá, pessoal? Isso não é de agora, não. Olha, então aqui está as paredes descascadas. Aí no vídeo anterior vocês viram, né? Que estava normal a parede. Aqui estava caindo, olha, aqui. E aqui caindo. Então, esse foi o motivo da gente aí fazer todo o reboque de novo, tá? Tem umas bagunças aqui do pedreiro, porque a gente está mexendo. Essa janela aqui também, ela ficava ali na frente antigamente. Então, tá aqui. Eu não sei ainda o que nós vamos fazer com ela. Mas a situação é assim, gente. Aqui tem a parede do banheiro. Ó, que eu falei pra vocês. Então, essa porta verde, ela vai ser aberta. Ela vai dar continuidade pro restante da casa. Aqui do lado é o quarto da minha mãe. Então, nós vamos abrir aqui uma porta, tá? E o quarto dela vai dar de frente com o banheiro, gente. Por isso, eu decidi manter aqui o chuveiro. Pra ser um banheirinho pra ela, tá? Então, vocês vão conferindo mais aí. Música 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 Música